Eu tô ligado que a vida tá dura, mas a gente segue, molecada, no rumo ao estralato com o N11, Copa do Rei, quartas de final, jogo de ida e jogo de volta contra o Sevilla. A três pontos da La Liga, vamos pra dez rodadas do fim. Valencia é o adversário e hoje temos a estreia nas oitavas de final da Liga dos Campeões. É paredão, hein? Enfrentando o atual campeão, o Chelsea, na vida real, depois do Real Madrid. Clássico provavelmente na vigésima nona rodada, decidindo a liderança do campeonato espanhol. E como eu disse, está numa distância não de três, e sim de cinco pontos. O Atlético de Madrid deu uma boa vantagem, mas a gente tem futebol pra buscar, só precisa jogar sério. Nessa parada de jogar sério, já vamos voltar com o nosso visual de boa, nada de querer ficar aparecendo platinando ele. Esse é o novo visual e o bigodinho permanece. Então salve rapaziada, a geração está na parada com mais um episódio do N11 no esquema do moleque doido. É pra embrasar, é pra ir pra cima, não é pra ter medo, é pra fazer gol, é pra dar assistência e principalmente é pra vencer o jogo. Vamos lá, vamos ver se esse episódio fica um pouco mais favorável pra gente. Mas sinceramente, estou curtindo demais nesse nível tão difícil de jogar acima do Lenda. E pra quem não é vacilão, chega explodindo esse botão do like. Vamos de novo nos mil pra desbloquear o próximo episódio da fera, o N11. Que tá com a 9 desde que chegou no Real Madrid. Bem, recebe moleque, já solta essa na direita pro Rodrigo. Tá acompanhando ali o time inteiro, o N11 também encosta. Pede com o canhão maroto, já domina, vamos trazer ela pro chute. Prepara o canhão, vem bombar! Botou goleirão pra trabalhar. Começamos bem o episódio. Aí o Vini já cava essa pro Tio Amene, sai jogando curtinha. O N11 já recebe, vamos achar espaço, puxou pra direita. Soltou em cima da zaga. Outra bola, inversão pro Malvadeza, deu no meio o N11. Mais uma cacetada que ele pega. Tá maneiro, cara, a pressão tá funcionando. Uma hora essa bola entra, Vini cruza, N11. Espetacular o goleirão. O zagueiro também tava ali em cima da linha. Mas eu acho que foi só o goleiro que tocou nela. Segue Real. Bola com o Rodrigo, passei o Rodrigão. Vem bola, N11. Caiu o Juzão, não dá nada. Modo sincero com vocês. Segundo tempo tá rolando, mas não é só chute de longe. A gente tem que chegar mais próximo do goleiro pra conseguir fazer esse 1x0. E olha o Martial, Anthony Martial arrancando. Depois de uma bola perdida pelo N11. Segue o jogo, vamos lá time. Levanta a cabeça e sai. Aí tem bola, tem boa. Fá com o Vini, N11. Fez o facão, pediu essa. Soltou o foguete. Na trave. Mais um Rodrigo. Gol do Real Madrid. Rodrigo, camisa 21. Boa jogada. A tentativa era muito insana com o Vini e o N11. Soltamos uma pancada na canhota. A bola explodiu na trave. Aí o Rodrigo tava ligeiro. O raio apareceu. Vamos junto, cara. Vamos junto. Vamos acreditar até a última rodada nesse título da La Liga. O Real quer mais. O Real quer ampliar. Fazer 2x0 ficaria excelente pra gente. N11 já viu na direita. Tem boa. Dominou. E ele vai chegar. Cruzamento. Sobe N11. Antes dele o zagueirão. E fim de papo. Sofremos a falta. Mas o Real Madrid venceu com o gol do Rodrigo. Seguimos na cola de olho no Atlético de Madrid. E aí, manos? Muitas pessoas perguntando sobre o outro episódio. Na verdade, sim. A gente não renovou com o Real Madrid. Apareceu a oferta e tudo mais. Mas não quisemos renovar. E eu tava viajando, né? A gente tá aí na Copa do Rei. Nada de La Liga. Não encostamos. Não seguimos juntos. Mas fizemos um bom papel pra jogar agora o segundo jogo por um empate. Só que aí tá de brincadeira, né? A gente foi caçado em campo. N11 fora por cinco dias. Não vamos pro jogo da volta. Então é torcer, secar aí o Sevilha. Deu Real Madrid lá. Mais um a 0-2 no agregado. Estamos nas semifinais. E já temos o adversário. É o Atlético de Madrid. Do outro lado do chaveamento. Alavés versus Barcelona. Galera fala também demais, né? O João Vítor tá aqui no Real Madrid. É o zagueirão do Corinthians. E a gente jogou tempo, mano. Muito tempo lá na época do Corinthians. E ele é um moleque que merece um futuro gigante pela frente. Vamos ver se ele vai ter algumas chances aí de vez em quando. Dessa vez tá escalado como lateral direito. Senhoras e senhores, bola contra o Valencia já tá rolando. Agora sim é a La Liga. E é o último jogo antes da nossa estreia. Nas oitavas da Champions contra o Chelsea. O movimento é pra lá, pra cá. Puxa a marcação. Vem pra bola. Vai quietu. A N11. Ai, caraca, mano. Camisa 19 deu um toquezinho sutil. E tirou a gente da jogada. Ainda o Real no ataque. N11 pra cima deles. Deu uma penteada nela. Protege. Já deixa na saudade. Vamos lá. Penteia de novo. Dá o toque no Valverde. Tem passagem. Tem mais uma bola. Nath, o Morreal. Toma de volta. Ah, mano. Vai, time. Tá, bela e acha espaço. N11 passou. O Vini já toca. É bola pra gente meter na área. Tio Almeni. Carimbo. O goleiro pegou. Nath, o Morreal de novo. Pressão do Real. Aí o Vini tá pedindo toma de bola. Olha pra área. Cruzamento. Tira a zaga do Valencia. Outra sobra do Real. Mas o Juizão termina o primeiro tempo. Bola pra correr. Então encosta. Vini manda. N11. E limpou. Olha o garoto. Olha o garoto. Achando espaço entre três, quatro jogadores do Valencia. Mano, se fizesse esse gol, se consagrava. Protegendo. Achando espaço pra trabalhar ela na esquerda. Bola com o Nath, o Morreal. Ele e o Vini. O Vini. Calcanharzinho. N11. Agora ficou na boa. Meteu a braba de canhota. Mas goleirão foi buscar. E pode ser agora nesse escanteio. N11. Pediu bola. Subiu. Testou. Recurrando. Buscou, buscou. Mas aí na cobrança de escanteio. O Jason abre o placar pro Valencia. 1x0 é tudo que a gente não poderia sofrer. E o time deu mole, cara. Mas muito mole. Olha o chute dele. Completamente livre. Bateu o rasteiro no canto direito do Courtois. Tem mais uma possibilidade. Chicoela no Valverde. Chegou. Cruzando. Sem olhar de novo. N11. Opa. Opa, opa, opa. O cara veio com o pé alto ali, hein. Se a gente fosse um pouquinho mais malandro. Tínhamos nos atirado. E com certeza receberei o pênalti. Mas é, mano. Cada dia é mais difícil essa La Liga pra gente. Pela primeira vez, depois de muito tempo, caímos pra terceira posição. Barcelona encostou no Atlético de Madrid que perdeu. Mas aí a gente ainda segue no bolo. Apesar de cair pra terceiro. Apesar de tudo, o N11 também cai pra terceiro na artilharia. Agora tem 12 gols. E se liga no Antônio Cortes do Málaga. Inacreditáveis 22 gols. É, mano. Se liga que o Chelsea vem muito forte. Mas o mando de campo é nosso. É as oitavas chegando da Ligue. Da Ligue? Ah, não. Tá maluco. Da Liga dos Campeões. Temos a obrigação. Obrigação demais de vencer esse jogo no Santiago Bernabéu. E buscar ao menos um empate lá no Stanford Bridge. Pra conseguirmos o acesso às quartas. Quem tá comigo vai, mano. Porque a fase do time inteiro não tá boa. E a gente tá buscando. E o moleque vai tentando. Vai correndo pra esquerda, pra direita. Pro meio. Chuta daqui. Chuta de lá. Dá passe dali. Dá de lá. Mas nesse nível realmente é um desafio gigante. Olha ele ali. Já escorou. E tem jogada. Rodrigo tá passando. N11 já limpou pra canhota. Experimentava. A bola explodiu na marcação. Mais uma pro Real. Real Madrid na pressão N11 no esquema. Tentou virar pro chute. Caiu ali. Segue o lance. Volta a jogada. Inicia com Casemiro. Casemiro N11. Valverde tá pedindo. Toma ali, bola. Aí aparece o Mendy do lado. Ele toca. O Vini também tá. E o Valverde. Cavou. Uma falta boa pra gente. A bola rolando tá complicada. Bora torcer pra esse chute do Rodrigo. Ele prepara ele. Manda na barreira. Voltou com o N11. Experimenta. E o Mendy. Ele pegou depois de amortecer na defesa. A gente me acredita. Hudson Odoy vem buscar o jogo. Sai com o Havertz. Aí tem bola de novo no sistema de defesa do Chelsea. O ruim, cara, é que a gente não tá tão ofensivo apesar de jogar com três atacantes. Tá o Rodrigo de um lado na direita. O Vini na esquerda. O N11 de centroavante. Mas podem perceber. Quando tá a bola do Chelsea ali na defesa, só o N11 que pressiona. Os pontas recuam demais. E a gente não tem aquela blitz na saída de bola pra quem sabe roubar uma e sair direto pro gol, né? Ter mais chances. Mas vamos lá. Segue o jogo. Aí N11. Segurou, escapou bonito. Traz ela na boa, na moral. Vai dar o tapa. Ah, mano. Era de primeira. Tio Amene. Do Mendy toca, N11. De prima no Rodrigo. Vai, vai, vai. Rodrigo. No meio do gol. Terminado o primeiro tempo. O Chelsea tá no ataque. Maison Malte recebeu do Havertz. Limpou bonito. Tocou pro Hudson. O dói. Experimenta o goleirão. John. Tá ali, hein? O Totoá tá no banco. Bola no alto ali. Não deu pra gente. Marcação já chegou tirando. Chelsea novamente. Em um minutinho de acréscimo. Bora voltar. Vamos chegar junto pra ajudar a defesa. Maison Malte foi pra chutar. Rolou. É no Hudson. Hudson o dói. Rodrigo tira na bola. Vai acabar o primeiro tempo. Cara, a gente tem que melhorar bastante aí pra segunda etapa. Maison Malte. Protegeu. Tentou ali. Recupera ainda o chute do time. O Werner. Passa à esquerda. Botou pra correr. Nas costas do Hudson o dói. Tá o Rodrigo. Ele mete bola na área. Quem sobe é o Vini. Mas não acha nada. Sterling. Aí, cara. Agora tem que ser o esquema. De pressionar a saída de bola pra fazer isso. Obriga o goleirão. Meio dia. Dá balão pra frente. Tem que ser assim sempre. Eu espero que o treinador coloque o nosso time pra pressionar na saída de bola. Chua Mane tava na jogada. Juizão deu cartão amarelo pro time Werner. Vamos pra essa cobrança curtinha. Casemiro. Aí toma ali bola. Já trabalhou pelo meio campo. Chua Mane esticou na direita. Agora o N11 aparecendo por aqui. E escapou da falta. Deu uma penteada nela. Vamos lá pro baile. Espera que eu vou. Vamos pentear. Rola na boa. Na moral. Chua Mane foi chutar. Aí foi travado. 0x0 no Santiago Bernabéu. A gente começou bem. Depois o time caiu demais de produção. A gente parou de criar. O Chelsea também não pressionou tanto. Veio mais pra tentar isso mesmo. Um empate. Ah, agora a parada é outra, hein? Lá liga o duelo contra o líder atlético de Madrid. Mais do que nunca é uma vitória que nos coloca de volta na disputa pelo título. Agora um empate ou derrota, como tá acontecendo ultimamente. Vai embora, né? Pode ir embora. Larga a Liga pra lá. E foca só na Liga dos Campeões. Composta, cara. Vamos aparecer. Vamos jogar aquele futebol lindo que a gente já tinha, irmão. Aquele futebol lindão. Bola pro Rodrigo. Cruzamento. O Chua Mane tava ali, mas não alcança. Outra bola sobrando. E é com camisa 12. Ele não consegue o giro. Vinícius Júnior. Opa, faltaça nele, hein? Aí protege o N11. Cavou duas. Pode escolher, cara. Teve uma nele e duas no N11. Juizão não quis dar nenhuma das três. Pode ser nessa bola parada, hein, mano? Pode ser nessa bola parada. A N11 atacou. Ela subiu livre. Cabeceia por cima. Hoje não é o dia. Tá brabo, cara. Uma hora essa bola tem que entrar. Quando houver chances, a gente vai buscar a vitória. O segundo tempo tá rolando. O Real Madrid vem de novo naquela base dos toques. Mas não tá funcionando. Quem sabe agora, nessa jogada pela direita, Rodrigo taca a bola no N11. Cruzamento. Tem desvio. Tirou o cara de óculos. Bola sobrando. Mais uma. Tô sozinho. Ah, velho. O N11 tava sozinho na frente. O cara insistiu em cruzar lá no segundo pau. A gente tava pedindo a bola, velho. Era uma grande chance. Mas vai ter escanteio, quem sabe, nela. Prepara ali, N11. Ataca ali. Ih, ela vem muito aberta. Aí vem muito pra fora. Deixa eu ver a Mene. Vai tocar ali. Então manda, cara. Vamos na velocidade. Savic marcando o N11. Indo pra cima no máximo que dá. Segurou. Prendeu a posse de bola. Vamos ainda. São dois. Ah, mano. Chega sempre um cara ali no tranco. E ele não consegue, velho. A gente não consegue seguir no lance. Que chance tem o Real Madrid, hein? Bola de contra-ataque. O tapa no Asensio. O N11 passou. Ele demorou. Ele demorou. Era pro N11. No primeiro passe. Ele foi tocar no Mendy. Matou o nosso contra-ataque. Boa cortoada. Deu no peito do N11. Ele trabalhou. E tem agora cruzamento. Bola pro meio. E o David Neres. Gol do Real Madrid. Se ele perdesse, mano. Eu batia nele. Eu juro pra vocês. Porque a bola vinha na feição. Na perna esquerda. A perna boa do N11. O David Neres se atirou na frente. Já de carrinho. Consegue empurrar pro gol. Mas olha, cara. O N11 ia fazer o gol na moral, velho. Na moral. Graças a Deus o David Neres não perde essa. Acaba o jogo. Acaba o jogo. O Real Madrid ainda sonhando com um título. Graças a Deus. Chegou o Salvador, hein, cara. Tiramos três pontos aí do líder que tava com cinco. Barcelona também encostou. Até passou o Atlético de Madrid. Barcelona empatou com o Vila Real pra nossa grande sorte. Seguimos em terceiro. Mas agora tudo embolado. A um do Barça e a dois do líder Atlético de Madrid. Chegamos. Estamos de volta no baile. Tregésima rodada agora contra o Vila Real. O Submarino Amarelo. Quem sabe a vitória aí acredita, velho. A gente pode embalar de novo na La Liga. E rumo a esse título. Vamos encarar os caras. Mas jogar muito pra frente. Mas eles são bons, né. E tem o Cavani ali. Já experimentando o primeiro cruzamento. Real Madrid pega e vamos no contra-ataque. Bola pro N11. Já trabalhou no Mendy. Vinícius Júnior tá correndo. O Mendy volta lá na defesa. Com vontade de bater. Mendy, vem cá. Te dá uma porrada. Vamos lá, cara. Segue o time. Não, Mendy. Eu tô brincando. Isso é gente boa. Pode trabalhar ela. O N11 tá acompanhando. Já pediu. Dominou dentro da área. Agora é agora. Rolou pro Vini. Deixou passar o Mendy. Mendy. Gol do Real Madrid. Eu falei que eu queria bater nele no começo do jogo. Agora não. A gente já fez as pazes. N11 se redime da briga. Dá uma assistência. E o Mendy faz uma zero. Reclamaram de toque de braço do N11 aí no domínio. A gente perdeu um pouquinho a bola realmente. E vamos ver. Eu acho que foi, hein. Eu acho que foi toque de mão do N11. O VAR vai checar o exato momento que essa bola tocou. Ela veio. Ele dominou com a perna esquerda. E foi. Correu, correu. Bateu no peito, irmão. No peito. Nada a marcar. É gol do Real Madrid. Submarino amarelo. Não perde tempo. Não vacila. Chega de frente. Já solta a bomba. Mas ela não entra. Graças a Deus. Só bora viner. Vamos, malvadeza. Trabalha o N11. Dá uma puxada. Segura ela. Espera. Aparece ali sozinho. Bateu golaço. Que golaço do Cubo. É do Real Madrid. Taque Fusa. Cubo. O Nobomessi. Que isso, pai. Duas assistências do N11. Mas essa todos os méritos para o ponto à direita. Que já dominou. Puxando para o meio. Soltando. Uma bomba no ângulo. Bola para o Vini. N11 pediu. Dominou. Puxou na direita. Guardou na esquerda. Gol do Real Madrid. N11 desencanta no episódio de hoje. Ao mesmo tempo, o Real Madrid vai desencantando. 3x0 fora de casa. Duas assistências e um gol. N11 está destruindo nessa partida. Parece que a moral voltou, né? O time bateu o Atlético ali. Suado, chorado. E embalou. Acreditando ainda na possibilidade de título. Segundo tempo ele já vem limpando jogada. Já traz ela para o Cubo. O Valverde deu opção. Se meteu com o Canhala. E vai ser top demais. Rolou para o N11. E bateu, voltou o Valverde. Defendeu o goleiro do Vila. É só na pressão. É só na jogada. Vem ela fechadinha para o N11. Subiu, caiu, voltou. Ainda está em campo. E quem domina é o Camavinga. Bola ainda com o Real Valverde. N11 agora. Capricha. Limpou para a direita. Chutou. Bateu em cima da marcação. E ele quase pega na sobra. Pode ter um contra-ataque, hein? E pode ser um grande contra-ataque. Vinícius Júnior toca a N11. Esconde a bola. Cai que é falta. Bate rápido. Malvadeza. Agora, mano. Vinícius está dando opção. A gente limpa mais uma falta em cima do N11. É uma coleção, hein? É uma coleção. Outra falta. Três faltas no mesmo lance. Batia e ele sofria. Vem mais uma. Tentou o chute. Caraca, moleque. Ele vai bater o recorde de faltas sofridas só nesse jogo. Vila Real no ataque. Tentou uma bicicleta ali. Passou longe. Acredite se quiser. Outra falta em cima do N11. Olha só o que a gente arrumou, mano. Dominou. Passou entre dois. O cara já veio pregando no calcanhar. Divisão marcou a falta. Pode ser a última tentativa ali. Não sei quanto de acréscimo eles vão dar. Aqui o N11 domina. Escapa. E vem o Cavani de novo. Caramba, velho. A gente tomou umas sete faltas só no segundo tempo. Mais umas três no primeiro. Sofremos dez faltas. Cavani chegou apelando de sola. Uma entrada fortíssima. Dez faltas no mesmo jogo. É recorde. Vem bola ali. Cruzada. Sobrou para o N11. Bateu para o gol. Ela tinha muito endereço. Mas o Hernando chegou travando. Outra jogada, Rodrigo. Meteu essa para o N11. Agora é a última tentativa do jogo. Protege. Não podemos sofrer mais falta. Ah, tinha um outro cara aqui. Opa. Agora a gente tomou aí na bola, hein. Rodrigão. Vai, cara. Vai, time. Bola para o Natcho. O Natcho Morreal perdeu. Voltou para o N11. Ainda está em campo. Cavani. Opa. Mais uma falta. Mais uma falta, velho. Onze faltas sofridas no mesmo jogo. Olha só como a roupa dele está suja, cara. De tanto cair no chão. A gente é muito ensabuado, velho. Isso aí é uma das justificativas pela quantidade enorme de lesões que ele sofre. Rodrigo manda na área. Outra bola sobrando. O goleiro pegou no cabeceio do Asensio. Mas ele estava impedido também. Fim de jogo. Depois de bater o recorde de faltas sofridas numa única partida. Meteu um gol, dá duas assistências. Essa partida nunca mais esqueceremos. Ela vai ficar marcada, velho. Na história do moleque. Impressionante. Onze faltas às onze em cima do N11. E a gente consegue uma grande vitória. O Atlético e o Barcelona também vencem. Mas estamos no bolo, né. A dois da liderança. E ficou maneiro agora esse campeonato. Dá para sonhar sim, senhores. Dá para sonhar tanto que o próximo jogo é justamente contra o Real Madrid. É o clássico. Contra o Barcelona, aliás. Ih, caraca. Olha só. Sofremos onze faltas e ficamos lesionados por causa disso. Aí que eu te falo, mano. É muita sacanagem. É muita crueldade com o garoto. E é uma inflamação muscular justamente pela quantidade de pancadas que ele tomou. E tá lá, mano. O Real Madrid bateu o Barcelona por um a zero. O Atlético venceu o Leganese fora de casa. A gente volta à segunda posição e segue tudo embolado nessa La Liga. Que campeonato histórico está sendo. Estamos recuperados da lesão e já estamos preparados para encarar o Chelsea no próximo episódio, né. Tamo junto sempre, manos. E até a próxima.